E por incrível que pareça, Vavá. Difícil esse esporte, não? Olha, eu tentei ali, peguei o skate, mas não dá não. Não gruda o dedo, né? Impressionante, parece que eles ficam assim com o dedinho e vai grudando. Tem uma menina, sabia? É, eu tava vendo ali, olha aqui. Olha lá, é a nossa quarta, olha só, a concorrente aqui é a Melissa. A Melissa de Barros, Meneguete, tem sete aninhos. Um minuto pra você, Melissa. Boa sorte, vai, Mê. E a mais novinha na turma, olha lá. Vamos ver como é que as meninas vão, vamos ver. Olha lá, vejam só, a Melissa corajosa, viu? Veio aqui mostrar a sua habilidade feminina no figurebird. Vamos ver, vamos ver. E aí, Renato, sinceramente, como é que tá saindo aqui? É, por ser a única menina, tá saindo até que legal, né? Corajosa mesmo, como você disse. Tá bacana. Vamos ver, aqui os três jurados observando ali bastante, olha lá. Ela tranquila pra caramba. Ela vai, aproveita todos os obstáculos também. Vejam só, tem sete aninhos só, pequenininha participando aqui. Fingerboard aqui, na nossa Eliane Alegria. Na nossa primeira semifinal, teremos mais quatro. Na sexta, escolheremos o grande campeão desse campeonato, olha lá. Opa! E voou longe, se fosse um. Terminou o tempo. Melissa, obrigada, Melissa. Bom, e agora o quinto e último, olha lá. É o Alexandre Pepe de Souza Lima. Quinze aninhos, Alê? Quanto tempo você faz fingerboard? Deixa eu falar aqui com o Alexandre. Tô curiosa pra saber, parece que essa molecada aí começou há muito pouco tempo, viu? E tão arrasando. Quanto tempo você faz fingerboard? Dois meses. Dois meses? O seu skate do que que é? É acrílico, velho. Acrílico? Ok, então. Vambora? Boa sorte, nosso jurado tá de olho. Vamos lá! Boa sorte, meu irmão. Boa sorte, meu irmão. Boa sorte, meu irmão. Legenda Adriana Zanotto 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 Vá, vá, eu prefiro você, vai, tá de bermudinha, tá de bermudinha, tá mais bonitinho, tá mais ajeitado, vai, ó lá, ó lá Já já depois do Pokémon nós vamos descobrir quem serão, olha só, quem será o colocado dessa primeira semifinal, será o número 1, número 2, número 3, número 4, olha aí, número 5, já já então, enquanto isso a gente vai curtindo aqui o Vavá com o bermudinho e o fingerboard dele, e vamos curti também, vamos curtir aqui o preferindo, deixa eu fazer aí, número 0 e 1, número 2, né? Chiquinha, vamos pro Pokémon daqui a pouco que a gente tá de volta. Uau! Menino bom, de repente, pô ótimo. Fácil, hein? Beleza! Pokémon, por favor. Isso mesmo! Eu sabia! Quem é esse Pokémon? Desafio 500 Anos Vôlei Exclusivo Brasil e Portugal Enquadra os craques da nossa seleção Direto de Ribeirão Preto, Brasil e Portugal Hoje, 10h45 da noite Atenção, Pokémaníacos! Chegou a maior promoção Pokémon A revista Posto e Diversão já está à venda Corra até a banca, compre a sua e concorra a muitos prêmios Revista Posto e Diversão, já nas bancas Pokémon Oferecimento Mescal Energia Que dá gosto Futurama Pra você, ficção científica Significa belos heróis? Mocinhas deslumbrantes? Robôs programados para o combate? Esqueça tudo isso! Embarque numa alucinada aventura interplanetária Manda a ver aí! Aaaaaah! Do mesmo criador dos Simpsons Futurama Série inédita Nesta quinta, 9h45 da noite E aí, vamos ficar sem nada pra fazer? Tá chato! Precisamos de algo especial! Que tal o sabor de...